Inicial, então, por favor. Meu destaque inicial vai pro choro. Ah, lá vem. Vai pro choro. É um destaque que não é mais inicial, mas é um destaque. É um destaque, vai pro choro. E impressionante, tem choro profissional, tem choro de quem está lá, tem choro de tudo quanto é jeito. E ele acaba sendo até induzido, né, a dizer que o Corinthians rouba campeonato pra vencer. O Corinthians rouba o campeonato. O Corinthians, ele rouba, ele é ladrão, rouba. E quando acontecem coisas que ninguém admite, cara, e ao mesmo tempo, o que me deixa furioso é ver que profissionais, profissionais, vou falar aqui, jornalistas, se escondem, né, no Marília, no Londrina, pra aproveitar e colocar toda a sua ira, né, o seu descontentamento. Marília, Marília e Londrina teve destino, hein? Tem, teve destino. O Londrina, você tá exagerando, pô. É, Maciel e André Galvão. Não, não. Mas é impressionante, cara. E o Calil também, o Calil ficou 20 minutos ontem falando. O Petros falou que ajudou o Corinthians. O Petros falou que ajudou o Corinthians. O Petros falou que... Quer dizer, quer chegar a que ponto? Sendo que o Lucas Lima caiu sozinho, o juiz deu pênalti lá também, só que ninguém fala. Uma mentira falada várias vezes vira verdade. Ah, então é nesse sentido. Mas eu vejo assim com olhos, com... Não vou discriminar também o tipo de profissionais que agem dessa forma. Eu tento até ver um lado bom no futebol, ou não. Ou criar caso, ou tentar erguer o nome da empresa, ou dele. Eu não vou entrar por esse caminho. Eu vou entrar pelo caminho do que eu sempre vivi o futebol, que é a alegria. É a alegria. A partir do momento que você não tem competência pra vencer, e você acha que aquela coisa ali é porque foi roubado, ou porque o cara chegou ali porque ele é ladrão. Aquele jornalista ganha muito dinheiro porque ele é ladrão. Ah, porque ele rouba, porque ele faz muito merchan. Não, é competência do cara saber vender e ter uma profissão de jornalista. Já vou partir daí. E quando acontece alguma coisa com um time ou outro, o cara consegue manchar a instituição sem saber o tamanho dela. Porque a impressão que dá é essa. Porque pro cara chegar a esse ponto de um erro da arbitragem, passar pra equipe, que a equipe rouba pra vencer, que a equipe não tem condições, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. E mesmo fazendo parte do jornalismo hoje, a única saída que tem, ou é o cara sair do armário de vez, assumir o time dele de coração, porque aí ele vai ter o mesmo discernimento que a gente tem aqui, de brincar ou não, e de falar a verdade que a gente pensa ou não, e ser aceito, porque tem que ser aceito também, não adianta você falar aí pelos ventos e ninguém te ouvir. E a Rádio Transamérica é um canhão. É a grande oportunidade do cara viver de bem com ele mesmo. Porque eu fui jogar bola, eu comecei a jogar bola e pensei ser um goleiro, ser um profissional dentro de campo, porque eu tinha um time de coração, velho. Eu tinha um sonho de ser jogador, profissional. E vejo que o jornalista também, ele teve um sonho de ser jogador, não teve, ele foi estudar. E aí ele partiu pro esporte, partiu, mas ele partiu tendo o time. Acho que a partir do momento que ele vai pra faculdade, ele não esquece o time dele. Acho que aquilo fortalece ele a continuar a estudar e chegar aonde ele almeja, mas tendo o time de coração. E pra isso ele não precisa esconder o time dele. Ele não precisa se esconder no time dele de coração, usar um outro time e agredir uma outra agremiação. Acho que fica até mais feio pelo fato de ter estudado. Muita gente fala aqui, o crime ele é... o crime já diz, é um crime. Agora sendo do colarinho, o cara que estudou pra roubar o povo, é horrível, é demais. Agora o cara que estudou, o cara que estudou, pega o microfone, pra abrir pra falar asneira, velho. E ainda esconder o time dele de coração e vir jogar um monte de titica no microfone, eu fico com dó, velho. Fico com dó de ver esse tipo de atitude. Agora, tem que ter discernimento, primeira coisa, tem que ter discernimento. Tenha um time de coração, seja profissional e siga adiante. Ah, você vai ser odiado, parabéns. Venha fazer parte do time. Agora, jogar a instituição, velho, no ar, da forma que estão fazendo. E tentando moldar o Corinthians como time de ladrão, velho. Aí cabe também ao clube processar o cara que faz isso. Então, eu aqui posso até brincar com algumas atitudes de falar do Palmeiras, brincar que não tem mundial. Mas você não odeia o Palmeiras, você não odeia o São Paulo, você não odeia o Flamengo. Eu sobrevivi, eu sobrevivi sendo rival. É meu rival, era meu rival dentro de campo. Aquilo tava ali, eu tinha que vencer e eu fazia tudo pra vencer. Agora, fico com dó de quem usa os termos pesadíssimos pra tentar manchar a instituição. É muito feio mesmo. É feio, é feio. E toda vez que escuta, eu fico com dó. Chego a ter dó. E não gostaria de ter dó, não, porque são profissionais que estudaram pra fazer esse tipo de coisa. Então, acho que a partir do momento que você brinca é uma coisa. A partir do momento que você tenta manchar a instituição, aí é outra. Sinal que o cara tem um ranço filha da mãe, velho. Puxa, Ronaldo, eu trabalho com você há muitos anos. Mas disparado, esse foi o seu melhor destaque inicial. Desde que eu trabalho com você. Oscar Roberto Godoy, o único que nunca teve um time do...